Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês de março Março foi um mês que eu não li tanto quanto eu li em fevereiro Mas porque minhas aulas de faculdade voltaram E aí acaba tomando mais um tempo E tem trabalho de faculdade, essas coisas E aí eu não tive tanto tempo pra ler assim Como eu li em fevereiro E como eu gostaria de ter lido Mas eu li quatro livros, dentre eles um calhamaço E eu fiquei bem satisfeita com as minhas leituras E eu espero manter esse ritmo aí ao longo do ano Minha primeira leitura do mês de março Foi Uma Vida Pequena Ele tá no Kindle Unlimited E eu li ele no Kindle também Até porque ele é um calhamaço E ele sempre costuma estar muito caro De R$70,00 pra cima assim Então eu aproveitei e li ele no Kindle Já vou adiantar e dizer que esse livro foi cinco estrelas Foi favoritado E assim, foi um livro que me tocou muito Mas eu não sei se recomendo ele Todo mundo deve saber do que se trata Uma Vida Pequena É um livro muito pesado Ele conta a história de quatro amigos Mas ele foca mais na vida do William e do Jude Mais no Jude E é um livro muito, muito, muito delicado Ele tem muitos gatilhos Vou citar alguns aqui pra vocês Ele tem gatilho de estupro De abuso infantil De pedofilia De suicídio De automutilação É um livro muito pesado Eu tinha até pensado em fazer um vlog de leitura Mas esse livro tomou muito de mim E assim, eu parava em certos pontos do livro Porque não dava pra continuar E assim, eu não ia conseguir gravar um vlog de leitura Eu acabei esse livro destruída Tinha os capítulos que eu ficava assim Cara Eu tinha noção que ia sofrer esse livro Mas eu não sabia que eu ia sofrer tanto E conforme eu li esse livro Eu tentava acreditar Que não era possível Que viria uma coisa pior Porque assim, eu sabia que os personagens Tinham passado assim Sofrido Mas eu não sabia que era tanto E aí quando eu li uma coisa Eu achava que aquilo ali Era o ápice Mas aí vinha uma coisa pior E pronto Por esse livro ser tão pesado Eu não sei se eu recomendo ele assim Porque você tem que estar com o psicológico Muito preparado assim pra ler Porque são coisas terríveis Que acontecem nesse livro Mas apesar de tudo Esse livro se tornou um favorito meu Eu dei 5 estrelas E ele já tá na minha wishlist Porque eu pretendo ter ele aqui na minha estante Porque assim Me marcou demais É um dos favoritos sim da vida Desparado Esse livro ele é tão denso E tão extenso Que ele tomou metade do meu mês assim de março E eu levei uns 15 dias pra terminar ele E aí nos outros 15 dias do mês Eu li 3 livros O próximo foi Por trás dos seus olhos Esse livro aqui eu até gravei um vlog de leitura Vou tá deixando linkado aqui em cima Que eu explico e me aprofundo mais Vocês conseguem ver minha reação Porque já Tá aqui o spoiler Eu fui feita de trouxe Na verdade eu acho que todo mundo é feito de trouxe nesse livro E esse livro aqui ele tem série na Netflix Então se você tá com preguiça de ler Você pode ver a série Mas assim eu recomendo ler o livro Eu tô vendo a série E assim tá bem fiel Mas nada se compara à experiência que você tem lendo o livro Ele é bem fininho E você pode ler ele muito rápido Eu demorei um pouquinho pra ler Porque Como eu disse Voltou à faculdade E aí toma um pouco do meu tempo Mas Se você pegar ele em um final de semana Você lê ele tranquilo E se você quiser saber mais sobre esse livro Mais sobre minha reação lendo ele Assiste o vlog Que eu falo um pouquinho melhor Sobre a minha experiência Lendo por trás dos seus olhos E aí você pode ver também Por que eu dei 4 estrelas pra esse livro E não 5 E é isso aí Assiste o vlog Depois eu peguei pra ler Um outro favorito do mês Que foi Não Sobrou Nenhum Da Agatha Christie E foi a minha primeira experiência Com a Agatha Christie E eu amei Quer dizer Eu fui uma completa palhaça Nesse livro Assim como o outro Eu achei que eu iria descobrir Quem foi o assassino Todo mistério lá Que envolve esse livro Mas eu não descobri E assim Esse livro tem uma história Muito interessante Em Não Sobrou Nenhum A gente vai acompanhar A história De 10 pessoas Que são convidadas Pra passar um tempo Numa mansão Numa ilha Por um cara rico E assim Essas pessoas Não se conhecem Ao princípio Não se conhecem Não sabem quem são Não sabem quem vai estar lá E não sabem o motivo De serem escolhidas E A princípio Elas não tem nada em comum Mas a gente vai descobrir O que elas tem em comum Ao longo da história E aí já na primeira noite Que eles passam nessa mansão Ocorre um assassinato E eles vão tentar descobrir Quem é que tá por trás Do assassinato Assim Eu criei várias teorias Na minha cabeça Várias Tava crente E conforme eu passando o livro Eu falava assim Não Agora não é essa pessoa Essa outra pessoa Só que não era E eu fui muito surpreendida Eu gostei muito da experiência Que eu tive com a Agatha Christie Eu já quero ler outros livros dela E eu acho que ela é uma forte candidata A ser minha autora favorita Gostei demais E aí depois de tanto livro pesado Que eu li no mês de março Né Eu tentei pegar um livro levinho Que é uma das minhas autoras favoritas Rainbow Row E dessa vez eu li Fangrow Esse livro aqui Foi o que eu menos gostei da autora Mas não quer dizer que não seja bom Eu dei 3 estrelas e meia pra ele Mas eu acho que foi mais uma questão Assim de expectativa Eu fui com muita expectativa pra cima Desse livro aqui Por eu gostar tanto da autora E as minhas experiências Com os outros livros dela Terem sido tão boas Eu achei que esse aqui também Ia estar lá em cima Assim É um livro bom Mas não foi isso tudo Nessa história aqui A gente vai acompanhar A vida da Cat Ela tem uma irmã gêmea E as duas vão entrar na faculdade Só que ao entrar na faculdade A irmã dela decide Que não vai ficar mais tão perto da irmã Até porque elas são gêmeas, né? Então a vida inteira Elas cresceram junto E foram muito grudadas Tipo, faziam tudo junto E aí a Cat vai enfrentar assim Tipo, um mundo totalmente novo Sem irmã Tentar ser mais independente Fazer novos amigos Sem irmã E vai ser uma experiência assim A princípio Meio frustrante E a Cat Ela também Ela escreve fanfics Sobre um livro Simon Show Simon Snow E essas fanfics Ficaram muito conhecidas Só que por ela escrever fanfic Ela é muito rotulada Por ser uma garota nerd Ou por levar aquilo muito a sério E aí as pessoas infantilizam muito ela Por conta disso Foi legal acompanhar a história da Cat Eu achei o livro assim Um pouco grossinho Acho que dava pra diminuir Algumas partes E tem uma questão assim Familiar dentro do livro Que é interessante Da gente ver Como é que vai desenrolar isso Mas eu achei que O final do livro Deixou uma pontinha assim Aberto Pra o que aconteceu Não posso falar muito Porque assim Como se trata do final do livro Seria spoiler Mas é uma questão Que eu achava Que seria resolvida E meio que ficou Assim Meio por alto Assim Não deram tanta importância Quanto deveria Ou então não trataram De resolver Ou pelo menos conversar Como eu achei que faria Tipo Olha Tem um elefante No meio da sala Por que a gente não conversa Sobre isso E aí por isso Que eu dei 3 estrelas e meia Mas Remember all É Um amor Gente Essa caixa chegou aqui em casa E aí eu vou aproveitar Pra fazer já o unboxing Aqui Mostrar o que chegou Eu já sei o que chegou Foram Foi aquela promoção De dois livros grátis Da Amazon E eu achei que esse aqui Não ia chegar Era nunca Porque tava demorando tanto E tava com a data de entrega Pendente Então provavelmente Você já até sabe Qual o livro que é Deixa eu ver Tem que abrir aqui no meio também E esse aqui Eu escolhi Dois livros iguais Então Deixa eu chegar um pouquinho Mais pra cá Eu escolhi dois livros iguais Então Provavelmente Um deles Eu vou fazer sorteio Só que eu não sei Onde ainda Não sei se vai ser Aqui pelo Youtube Não sei Vamos ver Papaizinho de em cima E Tcharam E tem dois Foram dois iguais Deixa eu abrir um só Aqui pra vocês verem Vamos ver Essa edição é linda demais É capa dura É da antofágica Se eu não me engano É isso mesmo Antofágica Tem um papelzinho aqui A capa de trás A lambada E vê essa cartinha aqui Parece até que foi Escrita mesmo A mão Com a corzinha Da caneta e tal Bem bonitinho Vamos ver a edição do livro Vou abrir aqui Olha que edição bonita Uma edição bem bonita É toda ilustrada Tem bastante ilustração E colorida ainda Tem bastante coisinha É um livro grandinho Pelo menos nessa edição Tá grande Tem Vamos ver Aqui atrás 334 páginas Por aí Isso aí E é isso gente Uma dessas edições aqui Vai pra sorteio E aí vocês vão saber Mais pra frente Onde que vai ser E é isso gente Essas foram as minhas leituras Do mês de março Eu espero que você tenha gostado De me acompanhar até aqui E se você se interessar Por alguns livros citados Aqui no vídeo Tem o link aqui embaixo Que você pode estar acessando E sabendo mais sobre a história deles E se você comprar por esse link Você ajuda o canal de alguma forma É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau